Fala aí galera, aqui quem fala é teu amigo João, ou pode me chamar de fai, sei lá E aqui tá o meu irmão, aqui, e olá, eu no início que fiz os vídeos de Blocks Roots Mas é o seguinte, vocês poderiam pensar, ué são contas diferentes, você usa uma conta pra jogar? Não, era eu, eu era o personagem secundário, e é o seguinte, hoje nós iremos fazer, eu irei fazer um react dele jogando pop playtime As webcoms não estão ligadas, pois não conseguimos arrumá-las Então bora lá gente, play, vai, reputamos aí Capítulo 1, como é que eu poderia falar? Um aperto leve, como um ex-empregado da Playtime Company, você finalmente voltou pra fábrica depois de tantos anos Com todo mundo desaparecido, novo jogo, carrega-jogo, maybe no Ok, ok galera, então vamos lá, new game Hashtag Paul Playtime Coloca, coloca nos comentários, galera, coloca nos comentários, restante Espera aí, presta só Então Caraca É o velho das Casas Bahia? Sei lá Oi Poppy Ah, é a boneca lá, ela tá sendo uma bela e tudo É É o Woody? Oi, eu vou colar minhas shoes? Por que, claro Mas eu vou até cortar Caraca, como é que eles fizeram o cenário 3D do desenho de criança? Sei lá É, ela falou tudo, ela falou tudo É 6 conto pra uma boneca inteligente, mano É, eu vou vender por 400 conto What's the time? Playtime Playtime Bom mais What's the time? Playtime 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 Co. is now offering factory tours at just 2.99 a person 3.4 cupas que eu vou poder visitar Eita, o que é isso, galera? A gente não tá no cinema, a gente tá no computador Find a flower Todo mundo acha que a equipe desapareceu há 10 anos atrás Mas nós ainda estamos aqui Encontre a flor Gente, eu acho que é a Poppy que fez isso aí Óbvio, eu tenho uma flor Mas como é que ela vai enviar da caixa dela? Sei lá, mas eu só acho que ela vai, sei lá Como é que ela enviou se ela tá presa na caixa? Sei lá, eita, galera, começamos Pop Playtime é tudo Você não vai botar, você não vai botar A senha é, bum, sei lá Aperta é, pra poder interagir Veja o tutorial Quero não Bota a senha Nunca era a mesma senha, João João, lembre-se, não é a mesma senha Vai lá ver a senha Mas aí, o gráfico ficou bonito, botino É, que nem final de circuito de bridge É Pronto, vai lá, caraca Vamos ver a senha Tô correndo Pera, vamos assistir a fita, galera Não, a gente nunca viu uma gameplay desse jogo Confia, a gente tá em pleno 2022 No meio, quase no meio do ano A gente ainda não viu Essa Bom rug Não, velho, a gente quase vai de novo O que? Não! Mas você vai botar em agenda pra todo mundo, né? Sabe que você pode melhorar esse vídeo, né? Esse é um dos aspectos mais tais do nosso sistema de segurança Sem spoilers Não, bora ver, porque o pessoal quer ver, então bora ver Bora ver Eu só espero que você tenha certeza de que o que você está fazendo seja valido Ok, terminou a fita Oxe, o irmão do ranking ainda tá ali Eu quero tirar a minha fita daí Eu quero levar pra casa Eu quero levar minha fita pra casa, meu filho Mas eu não levo a fita de jogo de ter roupa pra casa, não, cara Mas eu quero Oxe, janela Pra que serve isso? Ok, agora eu sou um brinquedo Ah, é pra abrir a porta Ah, tem que achar uma chave É, pra abrir a porta Eu tenho que achar uma chave Cadê a chave, hein? Cadê a chave? Ok, é a cor do trem? Sei lá, será? Verde, rosa, amarelo, vermelho Ok Verde, rosa, amarelo, vermelho A gente não viu isso em nenhum lugar, confia Verde Verde Verde, é, é Ah, tá Verde, rosa, amarelo Amarelo, vermelho Jinx Ok, agora Pega a fita pra gente poder pegar os grepepec Vai Playtime Agora tu vai botar a legenda, né? Oxe, nem tem ela Até o Saico botou a legenda, João Tu vai mandar um de outro canal? Eu tô, estou mencionando mesmo Estou mencionando porque até ele botou a legenda Ver direito o vídeo, caraca Assiste o core, gente É, puxa, puxa a caixa Puxa a caixa que vai vir um brinquedo Only fire at small object levels Do not fire at a cow Caraca, mano F É, condutivo Caraca, pra ligar energia? Só tem que, obrigado Obrigado Pegue seu grepepec de responsabilidade Quero pegar minha grepepec Deixa eu pegar Deixa eu pegar, meu filho Eu também quero levar essa fita pra casa Me dá Eu acho que é apertar E Ali, pega o seu grepepec Aperta E Eu tô apertando E Pegou Eba Legal Eu não sei que era que é mais ok Agora sai correndo Pega aquela mão vana dele Toca aqui Vai lá Vai lá Abra as portas Olha o rug Bate nele Bate nele Toca aqui, meu filho Aqui não Bate na cara dele Bate na cara dele Eu sim Não quer high five? Peraí, vamos parar esse negócio Respeito Bate nele Bate nele Deixa eu ver se ele tá respirando Bate nele Toma aqui Vai ser espancado, meu filho Ok O que tá acontecendo Pega o rug Pega o rug Eu quero levar esse aqui pra casa Tu quer levar o boneco do mal pra casa Para que o meu strass tá com o blur E o blur deixa tipo a vida real Mas se você ficar balançando A gente fica atuando tipo a vida real Cadê ele? Oxi, esse aqui tá com o olho preto, meu filho Ah, sumiu, sumiu Olha o trance da mão Pega o trance da mão Aqui, ó Ó, desse aqui O que que eu fiz? Os trances de uns problemas na minha vida Oxi, obrigado Tipo, ele nos ajudou Mesmo que a gente bateu nele Dane, o trance só spawnou ali É Nossa, se o rug pegou aquilo Ele deve ser um flash Porque a gente vai por segundos Não, o trance spawnou ali O trance brotou É, literalmente É aí o trance A fábrica é mágica Não, eu não tô conseguindo pegar Violência? Do nada explodiu o negócio Violência? Vai Passa por esse troço aí Vai acabar Vai acabar o braço Vai acabar o braço Como assim acabar o braço? Vai acabar o braço Eu acho que é verdade Eba A luz voltou A luz voltou Dá pra gente voltar ainda, né? Pensando bem Eu quero sair desse lugar Bora voltar Bora voltar É, quero voltar Cadê a saída? Não quero Cadê? Fecharam! Não, tá ali Olha pro lado Olha pro lado Outro lado Ali é a saída Isso aqui tá fechado aqui Não, tá fechado não Olha Vai lá Tá fechado sim Ok, vamos lá Eio Huggy, é você Huggy, é o filho Não faz isso não Pega ele, pega ele Pega ele Quero pegar você Aperta ele pra abrir a porta Sai correndo Vai pegar ele Ah, que susto Tipo, eu tô ouvindo sem som Mas ele tá ouvindo tudo com som Não, eu não me assustei Tipo, eu me assustei com som Não Não, é que eu tô Eu não tô ouvindo com som Eu sei É, eu que tô com o headphone Não dá pra abrir não Caraca Pera, eu tenho que achar uma fita amarela A fita fica do outro lado É verdade Eu vou falar Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando todas as fitas Eu acho Pera aí Vê aquele Vê aquele easter egg lá no ronk Que tava ali Em cima Cadê o easter egg? Do outro lado Ali foi Não aparece É que ele É que ele tava ali em cima Não, então eu só procurei Caraca, o que aconteceu? Do nada Tem um negócio pra mim Huggy, é você? Me deu um mó susto Eu quero levar isso aqui pra casa Para de querer levar coisas O jogo que eu vou pra casa, caraca Mas é um brinquedo, é um boneco Mas é de jogo, terror Ou quebrou ele Nunca nos esqueceremos de você Senhor Dinossauro vermelho Ok, agora Onde tá? Exotante patrão Aí, ó Não pode se esconder de mim, não Pera aí Vê atrás Vê atrás Não, dá outra Dá outra Pera aí, meu filho Deixa daí, ó Eu vi algo Eu vi um troço que parece uma fita ali Não, pera Pera aí Vai lá naquele stand que eu falei Aqui, uma fita É, vamos ver Vamos assistir a fita Já que vocês querem Eu acho Só pufa, só pufa, pufa Aqui, ó Ó Faz silêncio Faz silêncio pra ver o filme Depois eu quero levar isso aqui pra casa Vai botar a legenda nessa pita aí, né? Faz silêncio Você está certo, é só para os órgãos. Eu só desejava que eles fossem menos caixas. Qualquer coisa menos seria mais abitável. É isso mesmo uma palavra? Abitável? Caraca, essa mão aí estava lembrando muito aqueles árabes de luz do Star Wars que a gente comprava por 10 pontos. Aí o Flash que ele se dissolvia. Eita, esqueci de encaixar o vermelho, esqueci do vermelho. Eita, o troço fechou ali, o rug já tinha aparecido. Desculpa por não ter mostrado essa cena galera, eu não percebi. Ah, dá para ver no replay imediato, com a magia do replay imediato. Quero pegar... Me dá, me dá. Vai pegar o vermelho. Ok, cadê a fita vermelho? Cadê? Fita não, é bateria. É bateria não, mulher. Ele veio atrás daquele troço que eu falei. Aí atrás, eu falei que eu vi algo. Esse lugar me dá... Não, aí atrás! Esse lugar me dá arrepios. Esse lugar me dá muito arrepios. Abelha, você vai ficar comigo. Hoje está quebrado. Mamãe, a gente vai ter que cortar. Ok, então... Espera aí, a gente não pegou o vermelho. Não, esqueci. Vê se está atrás. Vê se está atrás. Espera aí, eu quero ver se está nessa parte do lado. Prateleira. Essa prateleira tudo. Vê se está naquelas lados. Desse lado aí. Eu não achei nada aqui. Tem certeza? Pode me ajudar aqui com algum amiguinho. Acho que ele vai ser o vilão no capítulo 3. Confia. Não, fonte confia, mamãe. Se é fonte confiar, pode confiar. Espera aí, aperta M rápido. Espera aí, eu vou subir aqui para ver. Não. Aperta M. M. Aperta P. P. Eu não sei como é que vão os itens. Aperta S. ESC. ESC. ESC? ESC. É o botão do canto. ESC. É isso daí. Vê os itens. Você já está com a caixa. Mas eu não consegui colocar ali. Então vai lá de novo. Como eu sou burro. Nossa, para de quebrar os brinquedos. Oxe, essa fábrica já está abandonada. Eu vou quebrar. Eles nem estão vivos. Eles já estão mortos. Eu não te vi, mas eu vou ver na próxima vez. No replay. Com a magia do replay imediato. Eu só não tinha colocado no lugar do certo. Vai lá, pega a mão. Tenta fazer ele jogar o troço assim. Joga em cima de mim isso aí, ó. Vai, joga em cima de mim. Joga em cima de mim isso aí, mano. Ai! Atravesso... Ele me atravessou? Confirmado. Play do pop play time do Fantasma. Ué, como eu faço com essa mão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu peguei o jogo. Anda, anda, anda. Ah, agora sim. Vai, Zaluca, para. Um. E dois. E dois. Achei. Chega perto, porque agora eles botaram o limite na mão. Mas... Mas que barulhão. Agacha. Agachei meu fio. Se não é um titanão. Se não é um gnome, não é? Não, não é. Não, não é. Se é. Cala a boca. Sim. Homem-Aranha, é você. Pra você ficar seguro. Ué. Esse daí é o segundo. Ali a porta. Aqui, ó. Que aí? Os dois inteligentes tentam descobrir. Confia. Olha pro lado. Esse daí dá energia. Aqui e agora eu coloco. Conecta aqui. Pra o... Oxe, do nada já me manda aqui. É, só correndo, só correndo. Tipo, você não pode mudar nada pelos dois. É, não posso. Vou agachar pelo menos. Não posso nem agachar mais. Que? Que susto. Que susto meu. Que susto meu. Olha, ó. Mas é um brinquedo, é? Mano, o negócio tá me assustando. Por que te deixar um ketchup aqui? Isso daí nem... Nem o que você tá pensando, Ju. Isso daí é a ferrugem de fevo. Ah, tá. Parece que não tá cantando aqui. Não, não posso igual dele, não. Como assim? É porque ele demorou inteiros 30 minutos para passar. Para... Para fazer isso. Usa a mão vermelha. Eu sou muito pro. Confio. Confio, eu sou muito pro. Já ia pro outro lado. Pera. Não dá pra puxar. Você vai ter que passar por ali mesmo. Acabou. Quase. Homemara, né? É você. Alguém me ajudou. Caraca, o que aconteceu? Quebrei minha perna. Mano, se... Gente, se prepara pro susto. O porque a pessoa sabe de algum esforço que vai ter? Sei. O Huggy vai aparecer aí. Ali. O Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy? Hum? O Huggy Wuggy? Uh-huh. O Huggy Wuggy? 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 Quando ele te abra, ele nunca vai parar. Calma aí. Ué? Espera aí. Tem que tomar cuidado pra não cair. Será que você é inteligente? .com.br Oxi. Vai pra frente. Oxi, tá até o motor, ó ali. Calma aí, calma aí. Agora, agora, usa o... Agora meu irmão tá controlando aqui. Já, já pega aqui. Tem duas citações, né? Uhum. Dá aqui. Peraí, eu te dou que eu tive uma ideia. Olha lá, tem um negócio pra puxar aí. Spider-Man, Spider-Man. Eu quero que a gente quebrou a perna de novo. Que? Calma aí, dessa vez eu vou fazer cedo. Vou fazer cedo dessa vez. Melhor você fazer cedo mesmo. Esse daqui é algo que os próximos fazem. Esse jogo me dá repíos. Esse jogo me dá jogo. Vou pra guerra. Pronto. Se eu morrer, fala que a culpa é do meu irmão. Por que a culpa é minha? É porque eu vou te ter toda a culpa. Confia. E... E... Ah, vai. Eu acho que o que fazia é como uma pincada. Consegui. Não, pera. Não consegui. Segura. Calma aí, calma aí, calma aí. Não é assim. Eu acho que a gente pega, a gente pega, a gente pega. Mas que não vai. Calma aí. Eu acho que eu tô entendendo. Para a gente conectar os dois. Os dois? Sim. Só que acaba. Só que acaba. Calma. Calma. Zulka, tem que puxar um negócio. Se você puxar isso, não vai ter uma saída de lá. Zulka, eu tive uma ideia. Você pode puxar dali. Entendeu? Mas peraí. Mas pode puxar daí. Zulka, você pode puxar daí. Peraí. Se eu fazer isso daqui. Zulka. Você pode puxar. Você pode puxar do outro lado. Deixa eu fazer. Como assim, puxar do outro lado? Ah. Eu posso puxar do outro lado. Não posso. Qual é? Eu acho que a gente vai fazer um bom nele. Não. Mano, isso é difícil. Peraí, eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Tá cantando uma música do Willianca? Não, é ureca. Ah, tá. Ureca, ureca. Vamos mostrar aqui depois de uma. Uffi. Ah. Nossa, parece que esse vídeo vai demorar, galera. Não, a gente vai cortar, né? Esqueceu que assistiu o corte mágico dentro do vídeo. Ué? Não tem colisão? Ah, Zaluca, é que o criador do jogo é esperto aí. Não deixam de passar. Esse troço não tem colisão. Ah, eu não sei o que fazer, literalmente. Galera, a gente já volta com vocês aqui, ok? Fala aí, galera. Nós voltamos aqui. Nós conseguimos resolver aquele puzzle. E tá ligando aqui, ó. Depois de muito tempo, sim, fizemos igual ao IDN. Sem querer. É, mas... Por que o olho tá me seguindo? Oxe, tá branco o negócio. Vai lá, de volta, trouxe. Eu já tinha... Ah, tá, verdade. Esqueci. Vai, brinquedo. Seixou livre. Vou virar um brinquedo também. Eu quero virar um brinquedo. Eu devo pegar o negócio. Quero pegar um brinquedo de volta. Aí, gente. Vê como é que vai ser. Vamo bem. Como é que vai passar aí? Vai passar por aí. Eita, fechou a boca. Ela comeu o brinquedo. Caraca. Violência. Ela comeu a máquina também. É verdade. Hoje, tá assim. Tá assim no olho. Tadinho. 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 Tadinho da abelha. Vai, vai. Hoje o negócio quebrou a máquina de novo. Ai, troca a travessura. É? Ali, alhebrou os lasers. Pau, não deram. Uau. Não, não, não. Ciberpunk é 2017. Uau. Deixa eu pegar um negócio. É, eu tenho que pegar um olho. Mas o baguio da cara. Então, eu vou colocar a caixa ali depois. Peraí, não. É melhor eu colocar agora. É, puxa a caixa ali com as duas mãos. É, eu vou só. Peraí. É só você ir pra trás da caixa que ele vai te seguir. Esqueceu? Vai, pede. É só você ir pra trás da caixa que ele vai te seguir. Calma, calma. É bom não bugar a caixa. Deixa a caixa aí, deixa a caixa aí, deixa a caixa aí, deixa a caixa aí. Ok. E vai lá pegar o seu brinquedo. Não. Peraí, pede a caixa. Achei a caixa grande do que o Zagano. É. Esse daí dá pra ir chutando. Quem lembra, pode futebol. Eu duvido o Rug passar por isso. Perfeito. Perfeito. Peraí, tem umas caixas. Tem caixa grande. Tem caixa grande. Tem caixa grande. Pega a caixa grande. Peraí, tem essa aqui também. Peraí, você pode ir chutando. Dá pra ir chutando? Eu vou, eu vou pegar a caixa grande depois. Cadê? Só pega a caixa grande logo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar a caixa grande depois. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Isso. Agora pega a caixa grande. Não. Isso. Não dá pra pegar isso. É isso. É o pôs, eu vou dar as longa legs. Sei lá. É o bug da caixa. Não dá as caixas. É o bug da caixa. Lembrando que você vai ter que pular. Vê se dá pra pular no jogo. Dá pra pular. É. Eu não sei se vai dar certo, galera. Tomara que dê. Vai pular no caixa. Não é. Dá pra ir só com a mão, olha. Peraí. Não, não é só você vai ser mais rápido, viu? Peraí. É muito mais rápido do que as duas minhas. É só pra pegar a caixa caí, né? Só. Pera. Tá perfeito, tá bom. Aí você sobe e se bota a caixa. Peraí, tem que pegar um brinquedo. Ele bateu na cara aí. Caraca, violência. Não dá hora, eles viram fatal ainda. Tá pronto, galera. Cena de susto, vai. Fica atrás das caixas, vem. Fica. Eles tiraram o bolo das caixas. Ele tá ali, ele tá ali. Corre, 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 corre. Corre! Ah! Mano, que susto. Inovação é a chove. Obrigado, senhores. Mano, o negócio me assustou, sério. Muito. Ok, gente, isso aqui vai ser uma cena de arrepio. Não sei se a gente vai passar ou não. Ah, tá, saíram as caixas. Esquece as caixas. Esquece as caixas. Não, vai pra frente, vai pro lado. Eu tô lá. Eu não consigo. O jogo se prendeu. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. O jogo me prendeu. Agora eu que vou tentar, hein. Ok, gente, agora eu mesmo vou tentar. A morte não é permanente. Levante. Ok, agora eu vou colocar o fone de ouvido nele pra ele que ouviu o jump scare. Ok, eu já ouvi dois jump scares. Ok. Ok, agora eu tô vendo. Não corre ainda. Não corre. Ele é lento ainda. Só corre na ventilação. Eu sei. Tá corre ainda. Não sei se eu sei se vai chegar na ventilação. Se nem é na ventilação. Pera aí. A mesma que tem a própria ventilação. Vai pra cá. Mas quebrou, tu não lembra, não? Des, 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 des. Olha pra trás, não é. Não, não vou olhar pra trás, não. Vai pra cá. Meu Deus. Eu juro, eu não tô de novo, não tá pra ele, deixa eu me correr. Abaixa, agaixa. Agaixa-lhe, ó, naquela parte. Nessa parte, ó, agaixa-lhe. É o quê? Zucca! Vai abrir. Vai, 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 vai. Chegamos naquela parte, né? Uhum. Vai, pega a caixa, pega a caixa. Toma, eu passei de primeira. Toma isso, Hug. Isso que tu pega por ter feito isso comigo. Viu? Passei de primeira. Sim, parabéns, parabéns. Caraca, tipo, eu só fiquei concentrado, não falei nada. Gente, coloca nos comentários hashtag HugWug maluco. Hashtag HugWug maluco? Hashtag José Luco? Sim, ok. Hashtag José passou de primeira. Peraí, olha. Bota a hashtag José passou de primeira. Ah, ok. Vamos ver se aqui tá preta. Se tiver as hashtags que a gente falou, vamos dar coração no comentário. É a mão do 1006, é isso? É. Não é um Hug. O 1006 não é um Hug. Eu falei que não, eu sei que ele não é um Hug. Eu falei a mão do 1006 porque parece... Esse é o irmão que pegou a mão em Long Reds. Sim, era isso que eu tava falando. Só que ele não foi o 1006, me perdoe. Mas vocês não podem falar nada, que muita gente acreditou que era o Hug no início. É, eu também acreditei. Não, não pule não, não faça a gente recomeçar. Não faça a gente recomeçar. Só vai lá, só vai lá pra flor. Pra flor. Cheio de boneco enfocado. Que isso? Como? Que isso? Que isso, meu? Isso aí é de terror, isso aí é de terror na hora, hein? Danger. Não, não foca nele. Só que meu YouTube pode... Pode dobar o bico. Como assim? Ah, ué? Vai aparecer o buri-peranquete enfocado. Mas já pareceu isso no YouTube. Mano, por que eu tenho... Por que eu sinto que o Hug ou a Kissimmee vai aparecer aqui em algum lugar? Ou alguma coisa estourada? É, por que ela não pode ir pro capítulo 2? Nem o Kiliwee. Mano, por que não dá pra enfocar esse armário aqui, se a gente conseguir colocar a caixa grande da Poppy? Não dá pra levar a almofada, ela fica presa no chão. Não, peraí. Puxa ela até aqui, ó. Agora solta, fala solta, solta, solta. A almofada não veio. Ah, tá aqui ainda agora. É a Poppy, não abre a Poppy ainda não. Não abre a Poppy ainda não. Eita brela. Mano, ela acordou. Você abriu a minha caixa. Você abriu a minha caixa. Acabou o capítulo 1. Bom, galera, esse é o fim do vídeo, não é? É. Eu vou passar... Eu vou... Eu não sei, mas... É, é o fim do vídeo, mas... Eu prometo que um dia a gente vai jogar o capítulo 2. Algum dia. Quando ele ficar de graça. Ou quando a gente puder. Bom, é o seguinte. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo. Por favor, se inscrevam e deem um like. Não é, João? É. E copiem o link e passem para os outros. Até mais. Tchau. Tchau.